E já trazendo informações sobre um adolescente agredido ontem na região sul. Estamos aqui na rua José Francisco Pereira, zona sul de Londrina. O SEAT está atendendo um rapaz de 17 anos de idade, um menor de idade. Estava acontecendo uma festa universitária, muitos menores de idade, garotos, meninas, quando um deles, de 17 anos, acabou passando a mão nas nádegas de uma garota, que por sinal tem namorado. O namorado dela, maior de idade, acabou desferindo um soco no olho direito do garoto. Ele está sendo atendido agora, nesse momento, na viatura do SEAT. Teve bastantes ferimentos ali na região da face, no lado direito, está bastante inchado. Algumas escoriações no restante do corpo, mas o principal local onde foram os contatos ali foi na face. Policiais militares foram ao local, colheram depoimentos de vizinhos, familiares e amigos do jovem. Próximo passo agora é identificar o agressor. Os agressores não se encontravam no local. Foi feito contato com a família, com que a mãe também compareceu no local. E o mesmo foi encaminhado para Santa Casa para ver se ocasiou alguma lesão mais grave na face, onde o mesmo foi maior agredido no rosto. Ela perde também, né? Perde, né?